Dia 2 de novembro nós estamos aqui em frente ao cemitério municipal São José na rua Barão de Melgaço e como acontece tradicionalmente no dia de finados as pessoas estão vindo, estão fazendo as suas visitas aos entes inquiridos sepultados aqui no cemitério. Nós temos também uma estrutura montada aqui fora inclusive com vasos e também nós temos coroas de flores para que as pessoas possam ornamentar, colocar em cima dos túmulos e também aqui nós temos à esquerda bebedouros e locais para que as pessoas possam guardar capacetes fazendo com que assim as pessoas possam entrar com mais tranquilidade para fazer a visitação aqui tão importante nesse dia que faz parte da cultura e do calendário brasileiro. A gente faz parte do motociclismo adventista, aí todo ano chega a época do finados a gente vem para cá para poder estar ajudando o pessoal do trânsito. A gente tem um estacionamento exclusivo aqui para motos, guardar o capacete então a gente fica auxiliando as pessoas quando elas estão chegando aqui. Assim todo mundo consegue estacionar seus carros, suas motos e consegue fazer as visitas. Por que o dia de finados? Vocês também atuam em outras datas específicas ou não? A gente atua, a gente sempre está ajudando em alguma coisa de trânsito assim como a gente pode também porque às vezes dependendo das coisas, a gente está trabalhando, a gente não consegue estar fazendo essa participação. Porque o trabalho é voluntário. Isso, o trabalho é voluntário, então a gente não consegue, mas sempre que dá a gente está no meio, inserido às vezes não está de colete, mas a gente está ali por perto, ali ajudando. Nós somos conhecidos como testemunhas de Jeová e as testemunhas de Jeová é conhecida por divulgar a mensagem de casa em casa. E nós também temos o testemunho público como é feito aqui, como está sendo feito aqui e hoje nós estamos procurando levar para as pessoas uma mensagem de esperança. Porque quando perdemos algum familiar, é uma situação muito triste, a morte nos causa muita dor. Mas Jesus Cristo nos deu uma esperança, né? Ele disse que Ele era a ressurreição e a vida e aqueles que tivessem fé nele faltariam outra vez. E a Bíblia nos traz mensagem de esperança. Então hoje nós estamos divulgando essa mensagem às pessoas, seja adultos, crianças, adolescentes, sobre casamento e tudo. Fala um pouquinho do vô. Rapaz, bastante saudade, né? Era o nosso pescador e aí nós temos muita saudade. Vai fazer quatro anos, né, vó? Três anos que ele já se foi e a saudade é grande. Saudade é? É mesmo, faz muita falta. Essa visita aqui para vocês tem um significado muito importante? Tem, todo ano nós comparecemos, tem que vir, né? O que ele deixou para nós, nós temos que herdar e levar. Quero aqui deixar um abraço a todo o pessoal que nos acompanha nesse momento e dizer que o momento é o momento do pessoal visitar seus entes queridos e nós, enquanto Poder Público, enquanto Prefeitura, procuramos deixar o local bonito, aconchegante, até porque é em respeito às pessoas que estão aqui dentro e às famílias que vêm para poder visitar o seu ente querido que está aqui dentro. Aqui eu já tenho pai, tenho mãe, tenho filha, sogro, cunhado e por aí vai. Então, é uma tradição, as famílias católicas vêm visitar o cemitério e nós entendemos que o cemitério tinha que estar bem organizado, arrumamos ele, estamos aí com uma ação de improbidade contra a Prefeitura, ação civil pública contra a Prefeitura, para poder se fazer um novo cemitério. Estamos trabalhando para poder fazer a compra do terreno e dentro em breve um cemitério novo para que as pessoas possam continuar enterrando os seus entes queridos. Então, é uma determinação da justiça, do próprio MP e nós vamos estar aqui para poder cumprir. Enquanto isso, esse aqui vai ser cuidado, vai ser zelado, porque nós entendemos que o cemitério acaba sendo um local turístico no dia de finado, onde a família vem de longe, de outros estados, para poder visitar as pessoas que estão aqui dentro. E aí E aí E aí